E agora, Paulo Gonzo! Seja o que for, eu me vejo ir para ficar. Seja o que for, eu me vejo querer voltar. Seja lá pelo que for, tu procuro nos teus braços. Não me deixes ir embora, não me afastes dos meus passos. Seja o que for, eu me vejo a alma de si. Seja o que for, eu me vejo querer voltar. Seja o que for, eu me vejo querer voltar. Seja o que for, eu me vejo querer voltar. Seja o que for, eu me vejo pra ficar. Seja o que for, eu me vejo querer voltar. O que é curda glorioso, está vivo um monte ao meu lado, que é o nosso amor. Se quis que não despeio, apeteu um pouco mais, Se quis que não despeio, apeteu um monte ao meu lado, que é o meu lado, que é o meu lado, que é o meu lado. Se quis que não despeio, apeteu um monte ao meu lado, que é o meu lado. Se quis que não despeio, apeteu um monte ao meu lado, que é o meu lado, que é o meu lado, que é o meu lado. Se quis que não despeio, apeteu um monte ao meu lado, que é o meu lado. Se quis que não despeio, apeteu um monte ao meu lado, que é o meu lado. Se quis que não despeio, apeteu um monte ao meu lado. Se quis que não despeio, apeteu um monte ao meu lado, que é o meu lado. Se quis que não despeio, apeteu um monte ao meu lado. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, João. Obrigado, João. Um generoso convite-me espirito. É uma... É uma... E obrigado, Zé. Para já quero que vocês recebam, com o carinho e a grandeza que eles merecem, os ladrões do tempo. Antes disso, muito obrigado a todos por terem vindo. Espero que depois da noite seja boa a correr fora no festival. Foi o festival que nos convidou a fazer esta homenagem. De qualquer forma, queria apresentar a banda que esteve a tocar até aqui. Portanto... Vicente Santos, Gostei Cláudio. Vanda aqui a seguir. Marco Nunes, na guitarra. Aqui também. Fred Ferreira, na bateria. Luno Espirito Santo, no baixo. Sebastião Santos, na bateria também. Falta o Joel Caboleira. Está aqui, na guitarra só. Foi eles tocaram isto tudo. Faltou o António. Está por aí. Muito obrigado a todos. Seguem-se os ladrões do tempo. Vai, vai! 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 Vai!